Bora gente, vai começar o desfile de 7 de setembro, cadê Laércio, bota Laércio pra cá, Laércio já tá bom, bora Laércio, Laércio abre, Mel na frente não Mel, tá bem devido Mel, na frente os dois porco espinho rosa, baliza, fechando, lacrando, eu quero que vocês escalem na frente, que vocês dêem salto mortal, que vocês mostrem que vocês não tem vértebra, eu quero dois invertebrados na frente, lacrando, bora, bora, cadê os porco espinho, lacrem porco espinho, dê o nome, dê naquela da sociedade, bora, bora Mel, cadê os meninos Mel, Laércio, nem converse viu Laércio, nem converse viu, bora, Mel, cadê os meninos Mel, gente, as cortinas, 7 de setembro, traga os meninos Mel, bora, bora, todo mundo assistindo, toda a família brasileira, gente, a família, bora pro desfile, aqui os chapéus, ó Mel, esse é seu, ficou ruim, o chapéu ficou ruim, não deu não, pega esses meninos aí Mel, traga aí todo mundo pra balar no desfile, bora, gente, bora Mel, bora as emissões do mundo todo, meu Deus, vem a gente pro desfile 7 de setembro, bora, bora no camarim, camarim, isso, o mundo já tá no camarim, os porco espinho estão na avenida, ó, muito bem, é um ser, muito carão, bora, escalem porco espinho, escalem, mas, aqui ó, temos aqui um soldado, um soldado que não gosta mais de filmar, que não quer ser mais filmado, gente, cadê vocês, ah, esse desfile tá U, ó, agora vê o que é que tá rolando aqui, falando nos bastidores do desfile, gente, o que é isso, gente, gente, por que esse rapaz não quer desfilar, Mel, pega ele, Mel, pega esse rapaz, bota pra desfilar, opa isso, gente, a família brasileira toda vendo, os porco espinho tá lá escalado no asfalto, viu, quente, bora, 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 tá na hora, gente, isso não é hora de comer, não, quer dizer, não vai ter desfile, porque vocês foram contratados por animar 7 de setembro, e eu tô vendo isso aqui, essa é a realidade, essa é a realidade, hein, deixa esse corneteiro aí, que ele não vai tocar corneta hoje, ele vai ficar zoando no desfile, e você perdeu, você antes vinha na frente como baliza, mas agora os porco espinho tá lá na frente arrasando, não tem espaço pra você não, minha filha, você tem que procurar alguma outra coisa pra você fazer no desfile, quer dizer, não vai rolar desfile, não teremos desfile, então eu vou ter que falar com a empresa, só Laércio, Laércio tem uma pala, bora, Mel, bora pra você desfile, Mel, aqui, ó, que eu fiz, ó, um chapéu, ó, pra você desfilar, meu filho, esse chapéu, é, foi confeccionado, mas nada cabe em você, aí, bora, bora teu, gente, desfilar, desfilar, bora desfilar, bora desfilar, bora, 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 tia, desfilar, venha todo mundo pro quarto desfilar, bora, aí, Laércio, vou alinhar os porco espinho de novo, galera dos porco espinho, lá, mais ânimo, viu, mais alegria, já ganhando esse cargo, tem que fazer juiz, Laércio, para de parar, viu, Laércio, bora, Mel, aê, cadê, Mel, animação, cadê a galera? Cadê os meninos, Mel? Ali, pega, pega um ali, aqui, Mel, opa, opa, Matheus, velho, Matheus parou, ali, ó, Laércio, ó, tá conversando ali com o Laércio, não sei o que, Laércio já gosta de fazer cera, ah, velho, não vai rolar não, viu?